Bom, vamos lá então, vamos começar aqui então Shield Maiden, né, um joguinho feito pela Dumativa, porque foi a mesma que fez o Lenda do Herói, que foi muito bom, e imagino que ele daqui também seria. Vamos lá então, vamos ver o que vai dar. Vamos dar um novo jogo aqui, sim, novo jogo. Tá, era pra dar um novo jogo, por que que deu load no jogo? Tipo, não faz o menor sentido. Ok, pronto, agora sim a gente dá um novo jogo. É estranho pensar que nem faz todo tempo a... Já que depois daquilo as coisas de repente deixaram de ser normais em toda Midgard, em todo o mundo. Modgard, Midgard, Modgard. Quando o cataclismo aconteceu, Rosa estava bem ali, do meu lado, falando do seu trabalho. Descrevendo cada detalhe do seu dia, como sempre fazia e eu tanto gostava. Até que aquela coisa começou a destruir tudo que conhecemos, como a onda eletromagnética de caos por toda a Modgard. Apagar no meio de tudo e acordar sem ver minha irmã por perto ainda é a pior sensação que eu tenho. A fonte não tá muito das melhores, mano. As únicas lembranças que eu pude guardar dela estavam ali, no lugar onde ela desapareceu. O sistema transmissor que ela usava no trabalho. E esse bracelete antigo, que ela me deu de presente não faz tanto tempo. E que depois do cataclisma, acabei descobrindo ser bem mais do que só um bracelete. Ainda não consigo entender muito o que houve, mas eu sei que Rosa está em algum lugar. Eu posso sentir isso, mas já se passaram dois meses. Já a procurei em todos os lugares. Onde ela está? Agora começou. Metrô de Modgard. Ei! Romir, Romir, né? Já estamos chegando? Ainda não, mas deve faltar pouco agora. E pra registrar, é a terceira vez que você pergunta isso. Eu sei, eu sei. Parece criança, né? Com viajar. Ai, já chegamos, já chegamos. É que parado aqui, eu penso ainda mais naquele dia. Na minha irmã. Não pensei tanto no dia do cataclisma. Isso não vai ajudar você, Asta. Enquanto a Rosa, o seu plano vai funcionar. Você vai encontrar pistas dela. Há dois meses você vem me dizendo isso. Mas agora meus cálculos são conclusivos. Consigo captar claramente o rastro eletromagnético de Rosa no centro de Modgard. Mas isso não faz sentido. Logo naquela... Logo naquela área que foi toda evacuada, em volta de... Redoma? É o que os dados dizem. Os dados não mentem. Romir, se você estiver errado, eu juro que arranco fora suas baterias nesse seu... Nesse seu transmissor. Eu sou o sistema armazenado em outro lugar. Asta. Mas isso seria bastante sem considera... Pera. Mas seria bastante sem consideração da sua parte. Eu tô brincando. Já estamos chegando? Sim, Asta. Agora sim. Finalmente. Tá bem bonito. Ótimo para ler os diálogos do jogo ali e o povo dormindo. Como assim que eu concordo, gente? Pronto, já cheguei no terminal. Os sistemas estão muito longe daqui. De acordo com os mapas, sim. Estão no segundo prédio do terminal. Quando você chegar lá, precisa encontrar um corredor longo. Logo depois estão os sistemas. Meu Deus, eu tô caguejando hoje. Que ótimo. Andar isso tudo... Bom, não é melhor eu começar logo a procurar? Ok, então vambora. Ah, é bem bonitinho o jogo. A movimentação bem responsiva. Ah, então o cara da Clisma detonou com tudo por aqui. Ah, para pular. Ainda é meio estranho esse escudo de energia saindo do meu bracelete. Ai, meu Deus do céu. Isso deixaria a Rosa eufóica. Ela vivia estudando as propriedades e não deu tempo de ler. Ela é tipo o zero do Mega Man. Essa porta está travada. Acho que eu consigo aceitar o acionador dela usando o escudo. Também concordo. Caraca, gente. Eu não tenho nem palavras. Eu fico meio, né? Como eu já disse muitas vezes, eu não sei lidar com elogios. Não sei lidar com essas coisas, não. Estou captando frequências muito intensas pelo transmissor. E alguma máquina descontrolada aqui, deve ser isso. Interessante. As máquinas estão mais agressivas. Próximas à redoma do cataclismo. Mano, o bicho me acertou. Eu estava com o escudo levantado. Mano, o bicho me acertou. Se quisesse me prender de propósito. De propósito? Isso é improvável. Ah, foi só coincidência. B para executar um dash. Nossa senhora, vai ser um pouco complicado isso. Ah, o telefone acho que é checkpoint. Não sei se ficou com mais medo dessa altura ou da redoma do cataclisma. Acrofobia. Era por isso que sua irmã quis que você fizesse terapia? Ei, seu fofoqueiro. Até isso a Rosa foi contar a você. É que eu sou um sistema bom de conversa. Ai, meu Deus. Parecendo lá no Watch Dogs Legion, mano. Também aquela máquina. Eles foram feitos lá e fazer audiolivros ou ir trabalhar na rádio. Já pensou? Mas é aquele esquema, né? Aí eu ia trabalhar para a rádio e não ia ter mais lives. Isso provavelmente, quer dizer, né? Daria para tentar fazer lives junto, mas... Eu imagino que seria um pouco complicado. Não, mas como você vai ter mais... Esse carro foi próximo para a rádio. Não, não, não... Eu não sou um momento de acabar com a rádio. Não, eu sou um momento de ter mais... Não, eu sou um momento de ter mais... Não, eu sou um momento de sair de lá. Não, eu sou um momento de errar a rádio. Não, eu sou um momento de jogar na rádio. Não muito, de acordo com as plantas Logo você vai encontrar Nossa, realmente tá bem destruído o lugar, hein LB pra arremessar o escudo Nossa senhora, tem um monte de Muito botão, muito botão Mas você não tem sentimento Ah, tô aprendendo a fazer piadas, né É meio complicado, mano É muita conversa no meio da gameplay Como é que você lê e joga Quer dizer, lê pra você mesmo Acho que é fácil, mas lê pra Mas lê em voz alta é um pouco complicado Outra porta travada Não tá mais É muito estranho Funciono há anos na inteligência de Modigard Analisei para rosa padrões de frequências de todos os tempos Mas capito no centro de Modigard Coisas que desconheço completamente É normal, Romero O cataclisma é inexplicável Até mesmo para uma máquina Será que vai explicar o que é esse negócio de cataclisma? Meu Deus, tô apertando o botão tudo errado Será que tem como? Tem Nossa, simplesmente fui Com a energia do escudo completa Segurei e precisamos Para ativar um ataque especial destrutivo De novo essas portas se comportando assim Nossa, dá pra jogar até diagonalmente Nossa, dá pra jogar até diagonalmente E o longo corredor Parece que acabei Parece que acabei de finalmente encontrar o tal corredor longo de que você falou Perfeito Agora é só seguir em frente E você encontrará os sistemas do terminal É o que eu vou fazer Espero que o lugar esteja inteiro Ok, terminamos a primeira fase, aparentemente Até conquista fizemos Terminal central de Modigard Nossa, o estrago foi feio por aqui Ainda não vi o sistema sumir Continue procurando Eles com certeza estão aí Com certeza Então quer dizer que você nunca está errado? Eu só erro quando cogito a hipótese de estar errado Engraçadinha Ah, vai Tá, o que é esse negócio brilhando? Esse lugar está tão vazio Será que aqui vai ser tipo uma base? Nossa, tá alto o som aqui Acho que encontrei algo Tem uma mesa aqui cheia de monitores Provavelmente essa é a mesa de operações do terminal O acesso ao sistema do metrô é por ela Agora precisamos verificar se o sistema está online Acho que sim O reteador parece estar funcionando perfeitamente É um daqueles robodogos fofinhos Que abanam o rabinho e tudo Ai meu Deus, parece um cachorrinho Um robodogo? É meio inusitado usar esse modelo aí Mas é uma ótima notícia ele estar funcionando E aí, o que eu tenho que fazer agora? Você deve usar o NFC do transmissor Para que o proxy do sistema consiga encapsular meu servidor no cliente local Tá, agora diz a mesma coisa Só que na minha língua Você precisa interagir com a mesa de sistemas Para eu fazer a transferência remota pelo transmissor Se a transferência funcionar Eu saio do servidor de inteligência E fico hospedado no terminal Se funcionar Você tem... Você tem... Pera, então tem chance de dar errado? Sim, mas apenas 23% É muita coisa, 23% E se não funcionar? Meus dados vão se corromper fatalmente Basicamente o que as pessoas chamam de morte Mas tenho fé Mas tenho fé no Romir Vai dar tudo certo Que ótimo Além de engraçadinho Você também está aprendendo A ser inconsequente Isso vai... Não vai dar... É, vai dar bom Porque, né? Faz parte da história Só que eu Ah tá, é só atacar Pronto E agora vai demorar muito a transferência? Romir, tá me ouvindo? Romir Acho que ele saiu do ar Vídeos estáticos Ei, que barulho é esse? Ei Romir, tá tudo bem? Droga, era só o que faltava O plano deu errado Droga, eu sabia que... Ah, está, você pode me ouvir? Obviamente que não deu errado, né? E imagina Game over já, tipo Se... Já dá game over e já sobe os créditos Ei Sim, por um momento achei que... Ué, quem é esse na tela? É a minha interface Todos os sistemas de agência de inteligência Tem um avatar Rosa criou isso aqui pra mim Ele fez... Ele te fez com a cara do vocalista Daquela banda chata que ela ouve Sim A new synths of the town Acho que é o... System of the town Eu sei Mas esquece isso Agora você consegue controlar tudo aqui Não Não tudo Mas o suficiente Por exemplo Já consegui usar a torre do terminal Para mapear melhor Onde há rastros de rosa Rastros de rosa, né? Pedaço dela A rede do metrô de Modigard É bastante extensa E por isso mesmo E por isso mesmo Vai ser uma grande aliada Alguns trechos foram muito danificados Mas consigo reprogramar O trajeto das linhas Para as estações Onde você precisa ir Encontrei traços de sua irmã Em três áreas No centro de Modigard A área supostamente mais segura Entre elas É o santuário da guardia Entre as três áreas O santuário É o mais afastado Da redoma do cataclisma Então meu plano deu certo Digamos que eu tive parte disso Tá bem Nosso plano deu certo Ok, né? Comunismo Quando quiser ir para o santuário É só ir para a porta do metrô Na plataforma Ok, obrigado Arrumir Ok Então temos três lugares Para ir aparentemente É pouquinho Robodogo É Ok Então se for isso Daí o jogo Pelo que eu estava vendo O jogo é bem curtinho mesmo O pessoal reclamou bastante Do jogo ser curto Acho que eu nunca te perguntei Quem te deu esse nome, Romir? Foi a Rosa que inventou? Mais ou menos Meu nome técnico é É DTH4L E todos os sistemas usados Na agência de inteligência Por padrão se chamam David Mas Rosa viu nos meus manuais Que eu sou designado como Um recurso operacional Móvel de inteligência E rastreamento Desde então ela começou A me chamar de Romir Entendi Esse tipo de coisa É bem a cara da minha irmã Ei, esse caminho está demorando Falta muito ainda? Não muito Tive que programar o metrô Para contornar algumas áreas destruídas Mas já deve estar chegando Já cheguei na estação Ótimo Faça uma ronda pelo santuário Os sinais de Rosa Estão fortes por aí Se você passar por algum sinal dela Vou poder captar pelo transmissor Está bem Ok Então vamos embora O cenário está bem bonito Aston encontrou um broto de árvore O que temos aqui? Parece um daqueles brotos especiais Que vendiam por aqui Quando eu era criança Sempre que Rosa Vinha ao santuário Me trazia um desses Até hoje Até hoje acho incrível Como eles crescem rápido Acho que o seu lugar é perfeito Para eles no terminal Ah, tem algum lugar Para a gente plantar Plantar planta lá Plantar semente lá Nem vi Era tão bom passear por aqui De vez em quando É meio triste Ver esse lugar assim Destruído Meu Deus Eu errei tudo Oh meu Deus As máquinas polinizadoras Deixaram tudo aqui Não dá para dizer o mesmo agora Ainda não usei o especial De novo De novo as portas Se prenderam do nada Até aqui no santuário Faz sentido que a IA de segurança Também tenha sido afetada Nossa senhora Ó, mal delicinho o jogo Tô curtindo bastante O combate dele Tá Aqui é morte Era um teste Até hoje Até hoje não entendo A guardia Vai, fala aí Eu não vou ficar andando não É bizarro terem transformado Uma árvore ancestral No servidor do parque Ok, é isso que acontece Então quando a gente usa O poder do escudo Uma coisa que acho que todo jogo Devia ter Ainda mais quando é de plataforma 2D assim É um sistema Para você olhar Para baixo Que tem Tipo, você segura Para baixo E a câmera desce Um pouquinho Para você saber Tipo, ah Tem alguma coisa ali Ainda me lembro bem Dos tremores do cataclisma O modguard quase Arrachou inteira De tantos abismos Que apareceram Por todo lugar Ó, ai caramba Eu ia falar Aqui dá pra ver Que tá meio brilhando Mas seria bom Se tivesse Para você olhar Para baixo Nossa senhora Eu quase morri Nossa, morri Ai meu Deus Meu Deus Eu vou morrer Aqui só De Com os buracos Ó, meu Deus Eu tô falando Não é possível Eu morri No buraco Ai, véi Tem alguma coisa Lá em cima Que eu não consegui Pegar Será que tem Como eu chegar Lá É bem certinho O pulo Hum Hum Tá, é possível É possível sim É só não errar o botão Quantas vidas eu tenho? Eu nem sei Quantas vidas eu tenho ainda Ok Asta encontrou Um jornal antigo Isso aqui me lembra De como Rosa Sempre adorou ser retrô Ela sempre ficava Lendo as notícias Desses jornais Impressos e fedorentos Ainda não Isso é estranho Com a intensidade do sinal É um pouco improvável De não ter Nenhuma captação Meu Deus do céu Mas não para De aparecer esses bichinhos Energizando o outro Ai, o checkpoint Ia falar Cadê o checkpoint Nesse jogo O que é esse cara? Ei, Asta O que aconteceu? Captei uma frequência Muito estranha Vindo daí Não sei muito bem Mas acho que eu não Vou poder responder agora Tô achando que alguma coisa Tensa está acontecendo aqui Ai, é boys Boys fight A guardiã Se tem uma dragoa Pera, orgânico De alguma coisa Que eu não tenho tempo de ler Mas Como é que eu desvio disso? Eu não consigo ficar no meio Porque Aparentemente acerta Toda a área Ah tá Tem um cutinho Seguro Agora vai Peguei o esquema Peguei o esquema Aí eu começo a levar Todos os sites possíveis Que que é isso? Que que é isso? E aí E aí O que aconteceu aí? A guardiã, de repente, ela se ativou e tentou me destruir Isso não faz sentido Os dados me mostram que ela se autodesativou depois do cataclisma Acho que isso tem a ver com o que eu vi logo antes de ela me atacar Quando eu cheguei, vi perto dela algo como um espectro ou algo assim Como assim um espectro? Isso é sério? Sim, não estou brincando Estava bem na minha frente e de repente saltou no ar como um corvo e desapareceu Hum, intrigante A frequência que captei há pouco foi tão estranha e intensa que desregulou a captação do transmissor Mas ainda posso captar sinais vindos do santuário Continue rondando, mas com cuidado redobrado Está bem Ok, passamos mais uma fase então Ou pelo menos, dá pra dizer, sei lá, a capítulo do ato Cheguei na outra metade do santuário Acho que você já sabe o que fazer Se eu captar algo, aviso você Ok, é isso então Inclusive o sobrancelete veio aqui E o museu doou a ela Me deu tempo de ler Ha, 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 ha E o jovem das manhã E o jovem이다 Vá para até para fazer Não estão lançados Não puder Para fazer Fareiro Ministro Faz Que enterprise Tem Ela Prof Avsl Desust Joe Não Isso é Mon É muito ruim esse negócio de ficar parecendo esses textos, velho. Ô mouse. Aí botou errado. Se Rose estivesse aqui, estaria falando sobre aquelas ideias malucas dela. De que o cataclisma é o tal encontro com o mundo do além. O mundo além dos deuses. Achava que essa coisa espiritualista dela é um saco, mas agora sinto falta. E não terminei de ler. Mano, é pior que passar rápido. Esse é o pior. Passar rápido a conversa. Você ainda... Ele ainda fica mandando uma mensagem enquanto você tá jogando. Então, tipo... Tem que parar pra ler às vezes. Passar rápido a 15x. 10x rate Ainda não me acostumei totalmente com o ModGuard assim sem ninguém. Se a rosa não tivesse sumido, também teríamos ido embora durante a evacuação. Nossa senhora, fui caindo. Liber preciso dedicar meu normal não monstro. Tu casas amor. Arapa é toda essa caixa. Mas cuffari vou acessar seus apenas amigos. Deixei uma persa. claseiros é aptidão. Pegue um dos leitamentos. O caramba 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 O caramba